Um idoso foi morto a tiros na avenida Belo Horizonte, antigo perímetro urbano da 381, que passa pelo bairro Cachoeira do Vale, em Timóteo. O crime foi registrado no fim da manhã dessa quarta-feira. A Gisele Ferreira tá chegando com as informações, tá vendo? A gente muda de região, muda de cidade, muda de reportagem, mas o assunto é o mesmo, é o derramamento de sangue. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Este homicídio aconteceu há poucas horas em Timóteo, na estrada da Sinterização, na avenida Belo Horizonte, no antigo trecho da BR-381 de Timóteo, que dá acesso à capital mineira. Olha só, a polícia militar e a polícia civil ainda estão no local realizando os trabalhos ali de praxe, né? Colhendo as primeiras informações e identificando a vítima, que até o momento ela não foi identificada oficialmente, porque estava sem os documentos. Mas a polícia já sabe de quem se trata, né? Porém, o nome ainda não foi divulgado. Nico, o crime aconteceu, segundo as testemunhas contaram à polícia, da seguinte forma. A vítima trafegava por essa estrada da Sinterização em uma bicicleta. Quando um carro parou ao lado dela, um homem saiu do carro e efetuou três tiros na cabeça deste idoso, que acabou morrendo no local, viu, Nico? A suspeita é de queima de arquivo. Isso porque no início deste ano, o idoso, esta vítima do homicídio de hoje, presenciou o assassinato do próprio filho também em Timóteo. Inclusive, isso são informações que a polícia nos repassou, esta vítima do homicídio de hoje indicou o nome do suspeito do assassinato do filho dele, viu, Nico? Então, a gente vai acompanhar toda essa história no decorrer da nossa programação e nós voltamos com mais informações. Nico, eu volto com você. Claro, Gisele, claro. Logo mais no MG Record, você continua acompanhando esse caso de perto, repercutindo aqui com o Saulo, é que um crime pode estar ligado com outro, né? O que é lamentável, né? Já pensou? A mesma autoria ou os mesmos autores terem executado o filho e também o pai? Que coisa, né? Que coisa. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.